Oi gente, tudo bom? Eu voltei e eu voltei com tudo. Dei uma sumidinha, né gente? Mas foquei mais no Instagram, mas agora eu vou voltar porque tem muita novidade, muita coisa boa pra mostrar pra vocês. E eu falei assim, não, não vou mostrar apenas no Instagram, vou voltar com aqueles vídeos legais que eu fazia no YouTube. Eu espero que vocês gostem e que compartilhe com todo mundo que vocês conheçam. Já deixa aquele like e se inscreve no canal, quem ainda não é inscrito. Galera, pra quem não me segue lá no Instagram, não sabe aonde eu estou. Eu estou vivendo um sonho. Por quê? Estou vivendo um sonho por quê? Porque eu estou... Porque eu estou vivendo um sonho, um sonho maravilhoso que eu desejava e que eu lutava muito pra que isso acontecesse, mas que estava muito fora do alcance e que eu achava que nunca iria acontecer. E cá estou eu, na Inglaterra. Isso mesmo, na Inglaterra. Era uma cidadezinha que se chama Norwich. Eu não sei muito falar a palavrinha minha que me rola. Mas é uma cidade, assim, que é aproximadamente umas duas horas de Londres. É uma maravilha, gente. É tudo diferente. E, assim, eu quero muito, muito por isso até mesmo que eu quero voltar com tudo, porque eu quero mostrar pra vocês muita coisa. Todas as coisas que eu estou vivendo, eu quero compartilhar com vocês. Mas, Angélica, por que você está aqui na Inglaterra, né? E quanto tempo você vai ficar? Eu estou aqui porque eu estou na casa da minha irmã, né? Do meu cunhado, do meu sobrinho, que iria fazer quase quatro anos que eu não havia, não via eles. Eles moravam lá em São Paulo, onde eu morava lá. Aí depois eu... Eles vieram pra cá e eu fui pro Paraná. E aí a gente sempre queria, né? Matar a saudade, ficar um pouquinho com eles. Enfim, viver um pouquinho da vida deles, né? Que é tão incrível, né? E diferente do Brasil. Até mostrei um pouquinho pra vocês lá no Instagram. Então, vou deixar aqui em cima o meu Instagram pra vocês irem lá e verem. Porque é muita coisa legal. Eu mostrei um pouco da cidade, né? Do centro da cidade, que eu já visitei um pouquinho. Mostrei um pouquinho dos preços dos produtos do supermercado. Que, gente, é muito barato. Mas, voltando no assunto, eu vim aqui e eu estou amando. E assim, eu estou gostando muito, de verdade. Eu, minha mãe, é um clima diferente, né? A gente veio pra cá na época do verão. Então, tá um pouquinho mais gostoso, né? O frio deles é bem mais complicado, né? Mas tá bem gostoso. Mas é isso. Em questão da volta, não temos volta. Não temos o dia exato, tá? Mas, assim, a gente está vivendo cada dia. Podendo aproveitar cada momento, cada segundo. Juntos, né? E é isso. E aí, a gente, eu falei, bom. Eu tenho que, de alguma maneira, mostrar um pouco mais, um pouco pra vocês, o que eu estou vivendo. Então, o que eu falei? Vou voltar pro YouTube. E eu estou aqui. Então, eu espero, mesmo de coração, que vocês gostem, né? De tudo que eu vou mostrar aqui. E que a gente possa ficar mais juntinhos, né? Se você não é inscrito, compartilha com seu amigo. Que você acha que vai gostar do vídeo. E eu espero, de coração, que vocês continuem aqui comigo, sempre. Um beijo e fiquem com Deus.